Foi presa uma pessoa denunciada pelo Ministério Público por crime de estupro de vulnerável no Vale do Bucuri. Significa dizer que já passou o inquérito aí, já tem denúncia. O Ministério Público já entrou, né? Representou contra a prisão. É assim que funciona. O caso foi registrado na cidade de Pavão e a prisão ocorreu em Itabirito, que é lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Não interessa onde tá, né, Fantoni? A polícia manda buscar mesmo, né? Exatamente, Nicomédias. E essa foi uma ação conjunta da Polícia do Vale do Bucuri, juntamente com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO. A situação aconteceu o seguinte. A polícia recebeu no dia 26 de novembro a informação de que uma criança de 8 anos, Nicomédias, olha o detalhe, 8 anos, ela sofreu, passou por ato libidinoso, o cidadão teria praticado ato libidinoso com ela, contra ela, dentro da casa do réu, ele não é mais suspeito, ela é réu, dentro da casa do réu, no momento em que a criança foi até a casa dele para poder brincar com a coleguinha, que é filha do réu. E aí ele se aproveitou do momento em que a filha dele estava dormindo e que os demais pessoas da família não estavam prestando atenção para praticar o ato. Só que a polícia foi informada a respeito dessa situação, a partir daí a criança passou a receber um tratamento psicológico com aquela equipe multidisciplinar para transpor esse trauma, amenizar esse trauma e começar as investigações. Possivelmente o suspeito, quando o suspeito descobriu que já havia uma ordem judicial e que ele poderia ser preso, ele fugiu, fugiu do distrito da culpa. Só que ele achou que a polícia não fosse buscá-lo, pois encontraram, acharam ele lá em Itabirito, e aí a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado foi lá, prendeu o cidadão, ele foi recolhido à delegacia, à unidade prisional de Itabirito, até que seja transferido novamente para Pavão para responder por esse crime. Ele achou que ia passar desapercebido em começo, passou não. Asqueiroso, né, Flantonio? É uma situação muito complicada, né? Quando você menciona a questão da idade da criança, oito anos, uma idade de pureza, a gente recebe o tempo todo aqui foto de telespectadores mirinhos, né? Lá adoramos sua dancinha, Nicolmé, estamos acompanhando o Balão Geral aqui, na cidade tal, na região tal. Oito anos, né? Muitas vezes as crianças mandam foto aqui, até com o uniforme de escola, né? Aí você começa a escutar que uma criança de oito anos foi violentada, né? Cruel. Obrigado, Fantônio Peço, pela informação, meu amigo. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado.